Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, o som do Espírito Santo, que alegria estarmos juntos para mais esse dia do Desafio da Bíblia. Direto da Capela da Comunidade de Evangelização Força de Vida, Jesus Sacramentado está aqui, o Pão Vivo que desceu do céu está aqui, está aí com você, espiritualmente falando. E aqui eu já peço aquele grande favor, se inscreva se você não está conosco, deixe o like no final, deixe também o comentário, compartilhe nas suas redes sociais, mas vamos desafiar outras pessoas a estarmos em torno da Palavra de Deus. Por isso estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Jesus. Tudo para ti. Bendito sejas, amado sejas, agora e para todo o sempre. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículo 57 ao 58, que diz assim, Como o Pai que vive me enviou, e eu viveu do Pai, assim aquele que me consome viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os nossos pais comeram. No entanto, morreram. Quem consome este pão viverá para sempre. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que maravilha. Diante de tantas palavras belíssimas, diante das afirmações que o próprio Jesus diz, que o próprio Jesus fala, não tem como nós não acreditarmos, não tem como nós questionarmos. Eu fico impressionado em ver as linhas protestantes, que se afastaram da Eucaristia. Pois na linha protestante só existe a comunhão com a palavra. Aí você pode dizer, não, mas lá tem a grande ceia dos irmãos. É verdade. Se distribui pedacinhos de pão, copinhos de vinho, mas não existe ali uma coisa chamada transsubstanciação. Não existe um milagre eucarístico na igreja protestante. E eu desafio você, coloque aí milagre eucarístico na igreja protestante. Não existe. Agora procure milagre eucarístico na igreja católica. Você vai encontrar, ó, alguns milhares. E este é um sinal para acreditarmos na verdadeira igreja. Igreja que não tem Eucaristia não é igreja. Você que tem acompanhado os vídeos diariamente, você tem visto que Jesus repete várias vezes. Para quê? Para nós acreditarmos. Para ficar gravado no nosso coração e na nossa mente. Jesus vai dizer, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que me consome viverá por meio de mim. Preste atenção, gente. Jesus faz algumas ligações. Ele vai dizer, assim como eu vivo através do Pai que me enviou, e a ação de Jesus na terra se dava pelo Pai, ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. E eu faço apenas aquilo que o Pai me mandou fazer. Há essa ligação entre o Pai e Jesus. Jesus que tem um corpo humano, mas o próprio Jesus também sendo Ele Deus. Ele vai dizer que também há uma ligação naquele que consome do seu corpo e bebe do seu sangue. Ele passa a viver por Jesus. Por isso, a importância, gente, de estarmos sempre unidos a Jesus. E eis o meio necessário, eficaz, verdadeiro, que está ao nosso alcance. Comungar o corpo santo de Jesus. Se possível, diariamente. Nos alimentarmos desse alimento vivo que desceu do céu. Esse pão celestial. Esse alimento que veio do céu para nós. Por isso, nós temos a possibilidade de experimentar as coisas do alto, já aqui nessa terra. Por isso que São Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 3, Buscai as coisas lá do alto. E aqui é uma das coisas do alto. E a princípio é justamente a Eucaristia. As coisas do alto. Estamos aqui meditando e rezando a palavra. Aqui também as coisas do alto. Precisamos acreditar nas realidades, para que Jesus viva em nós. E nós vivamos por Jesus. E ele vai dizer, Este é o pão que desceu do céu. Ponto. Mais uma vez, Jesus repete. Se você não viu os vídeos do passado, veja. Jesus repete essa frase várias vezes. Várias vezes. Para deixar claro que ele é. E pronto, acabou. Não tenho o que questionar. Eu sou o pão que desceu do céu. Ponto, acabou. Não é como aquele que os nossos pais comeram. E no entanto morreram. Quem consome deste pão, viverá para sempre. Aqui, mais uma vez, Jesus enfatiza esta promessa. Que quem come deste pão, viverá eternamente. A promessa da eternidade. A promessa do céu está na Eucaristia. Por isso, nós temos que nos aproximarmos o máximo que nós pudermos da Eucaristia. Que é fonte de alegria. Que é fonte de vida. Que é fonte de salvação. No vídeo passado, eu falei de Santo Agostinho. Que diz que aquele que acredita, mas não ama, se assemelha aos demônios. E é interessante você perceber. Existe no mundo uma seita chamada Igreja Satânica. Igreja Seita Satânica. Adoradores de Satanás. Onde eles celebram a Missa Negra. E lá nesta Missa Negra, ela só se realiza o pão vivo que desceu do céu. Se tiver a Eucaristia. Sem isso, não tem como eles realizarem a Missa Negra. E lá eles profanam Jesus sacramentado. Eles entram nas igrejas católicas. Eles entram nas filas. Ele vai para receber o corpo de Cristo. Porém, eles pegam na mão e guardam. Eles não comungam. Muitas deles colocam o plástico na língua. Para não colar quando ele recebe na boca. E quando se vira, ele tira e guarda. Para quê? Para celebrar uma Missa Negra. Talvez vocês estejam escandalizados por isso. Mas isso é uma verdade. Pesquisa aí que você vai ver. E lá eles profanam. Lá tem uma mesa do altar. Lá eles colocam a mulher nua. Introduzem a Eucaristia no órgão genital da mulher. E lá vão ter relações sexuais com aquela mulher. Para profanar o corpo santo de Cristo Jesus. Digo tudo isso aqui para você entender o seguinte. Os demônios acreditam. Mas não amam. Profanam. Humilham Jesus ali. E nós católicos. Você católico. O que é que você está fazendo? Que está tão distante de Jesus. O demônio acredita. E você, meu irmão e minha irmã. Está se semelhando a ele? Por não acreditar? Preste atenção. E se agarre nas promessas de Cristo Jesus. Dita a nós. Pela palavra de hoje. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus. Assim como o Pai te enviou. Para salvar a humanidade. E a Eucaristia é o meio mais eficaz. Para que nós possamos nos salvar. Sim, Senhor Jesus. Dá-me a graça de me aproximar de Ti. Dá a graça dessa pessoa que está distante de Ti. Dela procurar, Senhor. Se converter de verdade. E procurar a Ti. Cristo Jesus. Presente na Eucaristia. Comungar do Teu corpo. Beber do Seu sangue. Agarrar-se nessa promessa. De vivermos por Ti. E em Ti, Cristo Jesus. Dá-nos a graça. De crer de verdade. Que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Veio como alimento para alimentar o corpo e a alma. Eu estou faminto de Ti, Cristo Jesus. Dá-me a graça de me alimentar de Ti. Se possível, diariamente, Senhor. Se não, mas aos domingos. Comungar do Teu corpo. Beber do Seu sangue. Para ter vida plena e vida em abundância. Dá-me a graça de me agarrar nessa promessa. De que quem come do Teu corpo e bebe do Teu sangue. Viverá eternamente. Eu quero, Senhor. Viver eternamente. Junto contigo, Cristo Jesus. Um dia, quando essa vida passar. A Eucaristia me salvará. Pois esta é uma certeza de salvação. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu quero ser fiel no povo, Senhor. Para que Tu possa estar me confiando muito mais. Vem, Senhor Jesus. Inunda o meu ser. Inunda o meu coração com essa verdade. Com essa certeza. E que eu me aproxime cada vez mais de Ti. Continue a sua oração. Deus me abençoe. E até amanhã.